Com vocês, antes de qualquer coisa, dizer que é muito bom estar no meio da capoeira. Diversos amigos, gente que eu não vejo há muito tempo, pessoal que admira meu trabalho, mobília que é bom filho pra mim, um filho pequenininho começando, aluno de mestre-concego, foi aluno de mestre-concego, enfim, prata da casa, gente boa, gente boa. Mobília até que anda bem, entendeu? A gente tem algumas histórias aí pelas estradas da vida, já viajou muito, tanto no Brasil como no exterior, fizemos algumas, passamos por algumas aventuras, graças a Deus, sempre tudo me deu bem, graças a Deus e a mim, claro, né? E ele é um músico natural, bem como nós, como a maioria de nós aqui, eu sou convidado ao mestre Tente, mestre Martins, mestre Pernet, mestre Pernet, meu irmão, o mestre Cabo Sul, aqui o meu afinal, o lobisomem, eu falei que ele é, o lobisomem é um monte de istas, porque é capoeirista, poetista não, mas poeta, ele é cornetista, e é um monte de outras coisas, então, então, pra ter gente desse calibre aqui com a gente, é muito legal, a capoeira agradece, isso é uma prova de que ela transcende barreiras, e a música da capoeira, que hoje é uma referência, é a maior referência, na verdade, de transcrição da língua portuguesa no mundo, é a música da capoeira, porque a capoeira é brasileira, então, se você quiser cantar capoeira, aprende português, português do Brasil, principalmente, que é a nossa língua, né? Depois desse monte de cara bom aí, eles botam sempre a batata quente, a última vítima, né, que dessa vez fui eu, então, depois do monte de essas pessoas aí se apresentarem, não fica muito fácil, mas aí o que você tem que fazer, é trazer o de mais simples que você tem, né, e cantar com o coração, cantar com respeito, cantar com sabedoria, e, principalmente, cantar com fundamento. Esse microfone parece que é uma outra armadilha que me deram aqui, que tem a hora que ele funciona e tem a hora que ele não. Isso! O microfone! Arran! O microfone está saindo nem a marca! Viu, vamos fazer? Vamos colocar, vamos montar nosso ritmo então, meu filho, por favor. Cadê os jogadores? Bora, bora. Eu também queria, é, é, incomodar vocês um pouquinho, esse espaço vazio gigante aqui na frente, ó. Isso não é legal pra calor, mano, e a capoeira é junto. Chega pra cá, gente. Traz os banquinhos mais pra cá. Vem mais pra perto, por favor. Vamos ficar juntos, que a capoeira é junto. Aí tá bom. Tchau. 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 Bora, ajeita. Então, eu costumo dizer que a música da capoeira é uma música que provoca uma ação. A maioria das vezes, quando a gente está cantando, o que nós dizemos nas caturias, às vezes, provoca vários tipos de ações e reações. É claro, para cada ação, uma reação. E a forma mais comum que o capoeirista tem de fazer com que ele seja entendido é cantando. Eu canto, você me ouve, se prestar, você guarda para você, se não... Ok. Então, é muito importante a galera que compõe aqui, o pessoal que faz na hora, igual o mestre Pernas, mestre Altair e outros, né? O Pernas pode dizer que é uma memória boa e por isso eu não me meto nessa cantoria deles de Altair. Não é nada disso. Eu estou velhinho também, mas não é isso. É respeito, né? Barata Viva, não atravessa a galinheira. Não é, mestre? Está vendo? Minhoca, né? Viu? Então, eu gostaria que houvesse uma interação. Todo mundo batendo palma, ao qual for, e respondendo o outro. A música da capoeira, eu já ouvi hoje, pelo menos, lá na casa do João, para alguém dizer que a música do João é uma música responsiva. A da capoeira também. O cantador canta e você, que é o coro, responde, por favor. Esse espaço vazio é quando a gente está enchendo o pulmão de ar para cantar o verso seguinte. Está certo? Não vou me delongar. Alguém quer ver alguma música? Minha ou de um outro cantador e que eu cante? Alguém gostaria? Faz assim, ó. Se eu me lembrar da música, a gente canta. E está ali. Pronto. Alguém quer ver em Dê. Mas, vai falando aí. E aqui eu lembrar, eu canto. A homenagem é uma linguada, é uma linguada. É uma linguada, é uma linguada. Como? Lá na Bahia. Lá na Bahia. Foi em Itabá. Foi em Itabá. Mais alguém? História de lembra? Aqui na Casa do Movilha. Olha aí, hein? Olha aí. Olha aí. Essa música aí, vocês sabem ou não? Essa que o Garapa acabou de cantar ali? É mesmo? Essa desgraça de Spotify e iTunes tem que desabar os vídeos. Estou me comendo porra de alguma história. Bom, dê uma benguela para mim, por favor. Eu vou me pedir Dendê. Dendê, então. Para a nossa roda aqui, para a nossa reunião. Dendê. Dendê, por favor. Dendê. Numa das formas que eu encontrei. Vem do banto. Significa coisa excelente. Energia boa. Certo? Então, vamos ver se a gente acha Dendê. Toca a benguela para frente, por favor. Palma de mão. Tira o chão. 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 Porque eu quero te perder Porque eu quero te perder Eu quero te perder Entender Eu quero te perder Na matar de mama Eu quero te perder E pra quem quiser dizer Essa língua do Enquinha Essa versão é grande E uma decisão é entender Eu quero te perder Eu quero defender Na roda de mama Eu quero defender Manda o outro mundo Que a gente se pegou É o outro lado e o maior Eu quero defender Eu quero defender Eu quero defender Na roda de mama Eu quero defender Eu quero defender Eu quero defender Eu quero defender Na roda de mama Eu quero defender E tem fome em fome A gente se pegou Se eu quiser É o que eu quero defender 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 Na roda de mama Eu quero defender Eu quero defender Eu quero defender E a roda de mama Eu quero defender 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 Eu te vendei, eu te vendei, na rota de bala, eu quero te vendei. História de Lima, eu te vendei. História de Lima, eu te vendei. História de Lima, eu te vendei, na rota de bala, eu quero te vendei. História de Lima, eu te vendei, na rota de bala, eu quero te vendei. Vai me levar, vai me levar, vai me levar Vai me levar, vai me levar, vai me levar Vai me levar, vai me levar, vai me levar Vai me levar, vai me levar, vai me levar Coré de lembra, lembra, eu lembra Coré de lembra, lembra, eu lembra Estou sendo fora agora, acabou um pedido 200 de ar, estou bolindo Quase, deu um pedido Foi um grande que viu o cachê, estava defendido Cadê um ladrão lá? Gente, vamos colocar a música aí Qual é a foda? Passar uma lua, quando alguém me for a dor O grupo fala de você, é um tal de cantador Sério? É cantador, é cantador É Toca a lua, velho Fala de novo Estou fazendo uma lua, quando alguém me for a dor O que fala de você, é um tal de cantador É cantador, é cantador É cantador, é cantador É cantador, é cantador É um pedido de minha estoura O cantor com a chavala Ele é a caroelha O cantor com a chavala No ponto de a chavala É cantador, é cantador É cantador, é cantador É cantador, é cantador E o brilho do voar É muito mais tudo isso Ela é o meu viver Sem tanto é pra contar O que você quer fazer É meu céu É meu mar A luz da estrela E o brilho do voar É meu céu É meu mar A luz da estrela E o brilho do voar É meu mar É meu mar É meu vento de ser E o brilho do voar É meu céu É meu mar A luz da estrela E o brilho do voar É meu céu É meu mar A luz da estrela E o brilho do voar É meu amor É meu amor E o brilho do voar E o brilho do voar É meu amor E o brilho do voar É meu amor A luz da estrela E o brilho do voar É meu céu É meu céu É meu mar É meu mar E o brilho do voar É meu lar E o brilho do voar Música Parece um ferido rolando no mar Quando tudo se esfora, quando tudo se esfora E eu vou contra a poeira, não posso derrar E eu me mar, não deixa me perder Quando tudo se esfora e eu vou contra a poeira Quando tudo se esfora, quando tudo se esfora E eu vou contra a poeira, não posso derrar E eu me mar, não deixa me perder Quando tudo se esforar, não deixa me perder Quando tudo se esfora e eu vou contra a poeira E eu me mar, não deixa me perder Quando tudo se esfora, quando tudo se esfora Quando tudo se esfora, quando tudo se esfora Eu posso morrer pra te Pra vencer Eu morrer o amor Um dia eu posso morrer pra te lutar Eu só entendi Eu morro no final Eu não pego a casueira Eu morro pra conquistar Eu morro pra vencer Eu morro pra vencer Eu morro porque eu posso morrer pra te lutar Eu morro pra vencer 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 Eu posso morrer lá pra te ensinar Eu sou de cada um milho Eu posso morrer lá pra te ensinar 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 Não tem o seu corpo, a partir do seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, a partir do seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, a partir do seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, a partir do seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, a partir do seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, a partir do seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, a partir do seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, a partir do seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, com a vida do anelizei, meu amor, porque eu volto com ela pra te lutar. Não tem o seu corpo, a partir do 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 seu corpo. É que é o povo que eu mereço Eu não sei, mas nada me faz O meu dinheiro é o meu dinheiro Pra mim que não se fazia Eu me dou nesse caminho É que é o povo que eu mereço Eu não sei, mas nada me faz Eu não vou com o meu dinheiro A cada vez mais Eu não sei, mas nada me faz Eu não sei, mas nada me faz Eu não sei, mas nada me faz Sebrou a força que eu perdi A grada me conta É tudo que eu perdi 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 A grada me conta É tudo que eu perdi 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 Obrigado, gente. O médico-terna já se sente incomodado. Eu acho que ele tem um pouquinho de água. Vamos. Gente, quando ele acaba, eu peço ele. Eu gosto de ele. Eu gosto de ele. Pega um banho para ficar quieto ali. Isso. Aí, obrigado. Aí, preste atenção. Eu sempre peço essa que estou pedindo agora, que eu não sei nem onde. E ele sempre me peça. Essa eu não posso cantar, que é um São Bento grande, muito pra frente. É um São Bento grande, muito corrido, e a maioria deles não está preparada. Então, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, eu queria fazer um elogio de coração aberto ao Cunga que estava aqui, ao Médio que estava ali, e à Viola que estava aqui. E quero, com muito carinho, dizer aos três, que se não forem do mesmo nível, para pedir correndo as que estavam aqui para voltar. Obrigado. Então, pronto. Atenção. Então, eu vou pedir ao Boa Voz, ao mestre de ritmo Boa Voz, para cantar com essa orquestra de primeira linha, a história de um bamba de capoeira pouco conhecido. é um São Bento muito pra frente. Ele já está ficando rouco. E nós dois temos esse defeito. Tanto eu, quanto o Boa Voz, cantamos com a garganta. A gente não sabe fazer tanto nisso. Então, a garganta vai ir embora. Bachel, por favor, querido, canta o mais bonito que você puder. Eu falo mais nada. Já bebeu. Olha só, é uma música nova do meu último trabalho, aquele que tem em entrevista. Quantos tem o CD do Boa Voz do último? Quantos tem? Pois é, Spotify, iTunes, e eu, escondido, se vamos voltar gasolando, não. Mas essa música, desculpa as crianças das senhoras, mas essa música, quando eu fiz ela, eu caí na esneira de mostrar para essa hombridade que está aqui, que eu vejo as pernas que vocês me conhecem. Eu conheço o Perna há 40 anos, mais ou menos. 4 anos. Sou fã dele, ele sabe. Sou fã dele, ele sabe. Ele foi inspiração para eu também começar a minha jornada, cantando capoeira. Sou fã dele, ele sabe disso. Mas ele se torna incômodo, às vezes. Se a gente me tomou o microfone e tal, tocou fogo, xingou o seu cabelo tudo. Os caras que estão ali já estão com medo. Então, eu caí na esneira de mostrar para ele, essa música. Entendeu que o Leonardo está aqui, eu estou aí confirmando o meu microfone. A gente estava no meu carro, fazendo uma viagem para o lugar. Estava eu e o meu filho Granuto, está ali. E coloquei essa música para tocar. Ele escutou uma vez. Desculpou a segunda, começou a lagrimejar. É normal o resto de falar todo. Eu também já estou assim. Quando tocou a segunda, o maior paz, nessa música, ele se lembrou. É foda, desculpa de novo. Mas é... Eu falei, mas por quê? A paz, ela tem um negócio para frente, que mexe, e contando a história de um cara sofrido, e um cara que nem todo mundo fala dele, só cita o nome para conversar, para rimar, mas não falava do cara, e o cara realmente foi uma importância na capoeira de Avalidão. Interior da Bahia, região do Pará. Alô, bom dia, qual é a armadilha? Você pode lascar, né? O Leonardo está com medo. Outra vez eu vou ver. Então, gente, conforme eu mudava a música no rádio do carro para escutar o outro, não aguentava mais escutar a música que ele queria. Ele me xingava, eu quero saber por quê, você fica com esse seu dedo aí, furtucando no rádio, tirando a música do Legão, que eu quero escutar por aí também. É parte, se ele mexe no câmbio 20 vezes, não precisa mexer nenhum. É, só você não tinha que comprar. Ele faz isso, é parte. É parte. Não vai mudar mais. Mete a mão. Eu expliquei por quê. Não, não. Não explicou nada. Ele tirava a música do rádio, a cada cinco quilômetros que a gente andava, ele tirava a música, eu botava de novo. Cinco quilômetros, gente. Nós botamos 120 quilômetros hoje. virando pra frente, isso aí não. Olha só, gente. Essa música, as últimas músicas que eu tenho composto, se eu tiver, eu vou mostrar aqui. Se eu não tiver, eu vou mostrar também. Se vocês tiverem, é claro. Foram todas de São Dento Grande, eu não tenho composto em ela, só tenho feito São Dento Grande. E essas músicas, são uma velocidade muito forte. No dia de gravar, é criar uma velocidade de volta aí. Toda a comunidade sabe. Se eu não conseguir manter de limão nessa velocidade, mata a música. No dia da gravação, o meu trocador oficial, não conseguiu. Deus mandou um anjo chamado Corrala, e a gente conseguiu gravar. Matou, cara. Tomara que tem um anjo chamado de limão aqui. Foca essa porra aí, meu filho. Se não tem problema pra frente. Pra frente. Música Melhores Música Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos E aquele tumulto na frente da casa grande, a escravaria pediu que soltasse o escravo. Bom, no final a música diz que a capoeira conseguiu tirar o negro de lá. Para não colocar o fato verdadeiro envolvendo história, eu vou ler o nome de Manoel Longo para João Longo. Quando a nossa música vai estar falando que o João Longo estava amarrado no tronco, perto da morreta, e que precisava que tirasse ele de lá. E os cães não queriam acreditar. Essa música nova não está em disco nenhum. Era nova, era nova. Agora, o Clayton aqui ó. Parece umas maquininhas do inferno aí. Não tem problema não, a música é da capoeira, não é minha não. É nossa. Essa música chama-se Zum Zum no terreiro. Tem que sumir no terreiro da fazenda. Aprende primeiro a capela, por favor. Tá? Não mexe o perna com o outro, porque eu vou apunturar uma ideia aí. Ia ficar só pra vocês, né? E aí, que boa coisa não, eu tenho aqui pra vocês. O que eu pedia também também. Boa. Acabem contado. É falar. Ó, é facinho. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. Canta. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. João Pobre quando aqui chegou, Só nos ajudou, era revador. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. É, tá feio, mas tá feio. Vamos lá, vamos lá. É mais alto um pouquinho, tá? Mas é só isso aí. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. Tô com a minha imbal. Tira o zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. Tira o preto velho que botaram na moenda. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira o preto velho que botaram na moenda. Tens um zumo no terreiro da fazenda, Tira os pretos velhos que botaram na moeda O povo acordei que chateu Todo mundo acordeu, todo mundo acordeu Tira os pretos velhos que botaram na moeda Tira os pretos velhos que botaram na moeda Eu não vou ficar fazendo bem Tira os pretos velhos que botaram na moeda Eu não vou ficar fazendo bem Eu não vou ficar fazendo bem Tira os pretos velhos que botaram na moeda Eu não vou ficar fazendo bem Eu não vou ficar fazendo bem Eu não vou ficar fazendo bem Tira os pretos velhos que botaram na moeda 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 E aí, rapaziada, tira o pé do pé do cara E aí, rapaziada, tira o pé do pé do cara E aí Melhor de todos, na terra fazenda O tiro perfeito é igualanja na mulher É igual già na mulher É igual ganze na mulher Entrou bem! Melhor de todos meu povo E gravansem ansioso E o perê na praseira O Ciro de pé de botar na mesa E o perê na praseira E o perê na praseira O Ciro de pé de botar na mesa E aí A capoeira está sempre inovando E a música da capoeira nem aceita Mestra Márcia Minha mãe Nunca apresentar a mesma coisa Nunca ficar repetindo a mesma saída Do pé do animal Ou mesmo o jogo Enfim, a gente não gosta de mesmo isso Eu acho que ninguém gosta As novidades com fundamento Com sabedoria São bem-vindas Então Observando os tantos Lalaê, Lailai Que tem na capoeira Eu achei que devia fazer também Falando sobre isso E interagindo Com os laêes, Lailais Que existem na capoeira Que loucura é essa, Boris? É isso Lalaê, Lailais Alguém me dá um exemplo Lalaê, Laila Ouvi-a Lalaê, Lalaê, Lalaê Lalaê, Lalaê, Lalaê Outro 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 Entendemos o assunto São muitos São muitos Eu fiquei me questionando E aí Eu estava Numa roda Em Belo Horizonte Uma roda na rua Uma apresentação Numa da capoeira E de repente Eu me vi cantando Um versinho De Laila O que você acha que é Eu achei que devia fazer isso Então Escuta aqui Por favor E repita O que você acha que é Lala, Lala, Laila Alguém aí sai E já está cantando no brilho Isso é legal Essa cantoria responde diferente O cantador não só canta Ele pergunta E o coro responde Com uma outra melodia Está bem? Vamos prestar atenção no cantor Olha o ratagem da câmera ali Eu vou cantar e ele vai responder com a melodia Que é para a gente responder Ok? Boa demais Já tem carona Porque tem garapa também Já tem o pessoal que acompanha trabalho Faísca Todo mundo Então a gente responde fechando O cantador abre Ok? É fácil, não é? Isso é muito bom E fácil Enquanto não começam a aparecer Os Lalaê e os Lailás Que já existiam E que a gente vai colocar no meio Na surpresa E fica nessa brincadeira De uma hora certo Outra hora o que a gente já conhece E volta E você não espera Quando A ideia é Que o coro esteja sempre atento Porque a energia da roda Que alimenta os jogadores É O nosso ritmo E o coro É isso, né? Então Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Mais tempo que eu ouço nas rodas Cantigas com a lala, lala, lala Cada uma do seu jeito Mais tempo com a lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Música 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 aqui um convite, o próximo, mais ou menos, com o tamanho que foi esse, vai ser em março, no início do mês haverá um curso com o Mestre Mobra aqui, no sábado nós vamos fazer o sarau, quem vai ver o pretinho, que será a convidada especial, e nós vamos, o Mestre Mobra vai estar presente, e nós vamos estar trazendo outros cantadores, outros mestres, e os mestres que estão aqui já se sintam convidados, a gente vai tentar trazer outras pessoas, para vocês terem a oportunidade de conhecê-los, de ouvi-los, de ver como eles são realmente, porque a gente vê-los numa roda de capoeira diferente de ver um movimento como esse, que valoriza a história, o cantador, a pessoa, a gente aqui limita de graduação, o uniforme, a pessoa, a pessoa física, não o jurídico que a gente está olhando, é física, então é isso que eu quero que a aproximação seja sempre. Agradecer ao Néstor Martins, ao Mestre Serpente, Mestre Werner, Mestre Pernas, Mestre Carlinhos do Filho, mais uma vez ao Tua Voz, que eu sou o Tua Voz, Mestre Altaí, e nós vamos fazer uma breve apresentação com os raps que tem aqui na nossa escola, mas antes nós vamos fazer um jogo-noра, o Professor João Bertinko, e o professor João Gomes, o senhor João Gomes, o senhor João Gomes, o senhor João Gomes,